Eu já beijei a boca desse homem aqui. É verdade. Eu nunca fiquei excitado em uma cena. Tá que pariu. Vamos lá? A Mãe do Giaaaaaaaaaa! O áudio amou. E eu quero dizer o seguinte, a Giovanna, ao contrário de nós três aqui, ela não tomou um gole de nada. Porém. Porém. Temos aqui ali. Fernanda, por favor, ajude. Esse aí. A Giovanna vai tomar antes de começar, porque você não vai tomar. Vai. Para começar, para você chegar a um nível. É, eu vou dar um golinho. Não, não, golinho não, golinho não. Gente, mas eu não consigo. Não, não, não vai virar não, um golinho. Não, parou, parou, um golinho. Vira, 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 vira. Calma aí, calma aí, gente, é muito forte. Não, nada forte. Nada forte. Pergunta pra mim qual é o segredo do robô. Ah, você quer dirigir ela. Qual é o segredo do robô? Time, time! Verdade verdadeira. Eu nunca é. Já fez ou nunca fez. Se já fez, bebe. Se nunca, fica de boa. Fica na moral. Vai, começa. Não precisa beber inteiro, pode ser golinho. Não, amor, isso não é, isso é shot. Eu acho que tá na hora de você dar mais um quadro. É sério, amor. Sabe o quê? Tem que acompanhar. Mais um, mais um. Não, gente, deixa ela, gente. Eu quero ver a Giovanna. Eu sou outra coisa. Vamos lá. Eu nunca fingi um orgasmo. Você já fingiu um orgasmo? Gozei sem gozar? Como? Eu explico. Eu... A parceira já gozou algumas vezes e tá achando já... Chato. E aí a parceira já tá achando chato. Não é questão de ser chato. Bebeu e tá lá na casa. Quatro, cinco vezes eu fingi. E tu acha que a pessoa acreditou e foi para onde? Ah, não vê. Não vê. Tira a camisinha. As pessoas estão usando camisinha. Parou. Fingiu ou não é ou é? Estou chocada. Eles estão bebendo. Eles estão bebendo. Vocês não falaram. Já. A gente já fingiu. Eu não vi. Eu não vi. Você viu elas bebendo? Eu não vi. Eu já fingi muito o orgasmo. Pra acabar logo e... É. Já fingi muito. Amor, você não... Qual foi a última? Pode falar. Pode mentir. Não. No início. No início. 10 anos, amiga. Pelo amor de Deus. Olha só. Me segura, João. Me segura. A permita bebeu duas vezes e o copo dela tá na metade. É porque eu não virei. Vira, porque gente, isso é um short. Mas não é um short. João, é um short ou não é? Gente, olha o meu tamanho. Olha o de vocês, não. Do João. Olha o tamanho do João. Agora não é hora de falar com a mãe. Não, mas a mãe do João manda poucas mensagens pra ele. Vou dar uma foto pra minha mãe. Vai. Deixa. Deixa. A sua mãe já vai pensar isso, Luba. Noronha, hein? Gente, tá Noronha, hein? Ela me conhece. Falando nisso, eu nunca me gravei transando. Tem alguma que eu não faça? Cara, eu nunca me gravei. Eu posso até mostrar um aqui de ontem. Quase vomitei. Eu tô na merda, hein? Eu tô na merda. Eu recaí. Não vai, pera, pera. Eu recaí. Gente, esse vídeo vai ter que ser. É o melhor dois vezes. Gente, só um segundo. Pega uma água pra ele. Eu nunca fiquei excitado em uma cena. Tá que pariu. rapidinho. Rapidinho. Um gole d'água, rapidinho, gente. Só um minuto. Eu nunca. Eu já não. Eu não. Posso falar? Eu tenho que ir embora. Eu vou na água. Tô com dor de cabeça agora já. Cara, eu tô com muito calor, amor. Tira essa camisa, né? Vai tá com pizza. Galhaço. Na forneria Galhaço. Peça sua. Barra da Tijuca. São Parado. E adjacentes. Eu nunca transei durante o trabalho. Do ano de um trabalho. Do ano de um trabalho. É, vai, amor. Amor, é pra fazer a verdade? É pra falar a verdade. Vai, amor. Pra beber. Mas eu te amo. Bom... Foi antes, obviamente, né? Eu já transei logo depois do trabalho. Pode ser? É, é assim que... Agora querendo te contar em mim. Eu já transei logo depois. Pode ser? Acabou o trabalho. Acabou a garrafa. Vamos lá. Amor, te acabou a garrafa. É. Amor, te acabou a garrafa. Amor, te acabou a garrafa. Tem que beber que eu ouvi de quem é a mensagem. De quem é? De quem é? Para, você tá louco? Apaga isso. Bebe. Ninguém tá vendo, a câmera tá lá. Bebe, bebe, bebe. Então vai, vamos continuar aqui. Bebe, bebe. Bebe, é sério? Bebe, deixa ele beber. Eu nunca contei uma mentira pra conseguir um trabalho. Eu. Foi meu primeiro trabalho. Mas tem que beber. Eu falei que andava muito a cavalo. Eu também! Eu também! É a mesma mentira. Jardim Bom Jardim. Eu já falei que surfava também. Eu também vou beber. Não, você vai beber. Você nunca mentiu? Não. Ele ficou sério. Ele é brinco. É porque é tenso. Não, a mensagem é... O teor da mensagem é... É tenso, né amor? Ele ficou sóbrio! Ele ficou sóbrio! É tenso. Quem é? Quem sabe eles voltam agora e tem um futuro lindo pela frente. Eu nunca disse eu te amo... Pega o golpe, João. Disse eu te amo só pra conseguir transar. Eu só transo dizendo eu te amo. Porque você ama no momento. Eu amo muito. Durante aquele... Bora falar eu amo demais. Talvez seja esse meu grande perfeito. Faz um gole de água. Hoje tem! Cara, ele tá me beijando, tá me estuprando igual a gente. Amor, João! Olha só! Vamos continuar. Ai, João! Ele tá fechando meu peito, amor! Eu nunca fuchiquei, tipo, stalkeei um ex-namorado ou namorada peguete nas redes sociais. Gente, todo mundo! Ah, não. Mas cadê meu bebido? Eu nunca fiz isso não. Acabou, acabou. Cadê minha bebida? Acabou, acabou? Ah, para! Você não dá uma olhadinha? Eu acho que o Bruno não é desse tipo. Não mesmo. Acabou, acabou. Eu esqueço como se... Ô, João. Sério? Você cochita? O João stalkeia antes, durante... Antes de ser, já cochita. Ele vai estar sempre stalkeando. Eu nunca me apaixonei por alguém pela internet. Isso, para mim, é toda peça quinta. Sério? Eu tô com certeza. Ai, meu Deus. Gente, eu me apaixono pela internet. Eu vejo a minha vida... Já, tipo, já vejo tudo assim. Relacionamento, sei que tudo e já pego o bode, tudo e já termino sem você saber. Sem desculpa. Você só nem sabe que ela namorou comigo. Eu acho que talvez seja o caso de chamar uma ambulância. Água! Água! Eu nunca fiquei entediado ao fazer sexo. Não, elas duas já muito. E eu também. Eu também. Eu também. E ela diminuiu... Diminuiu? Diminuiu ou não? Eu me recuso. Eu não vou fazer isso aí. Eu nunca dormi com um fã. Eu nunca. Nossa. Vai. Quarto e sexto. Água! Água! E eu peguei uma época que eu fazia muita peça. O nome disso é quatro e sexto. Posso falar uma coisa? Hoje foram produzidos os melhores quadros do seu canal. Certeza! Eu posso falar? Qual era a última pergunta? Qual era? Você já transformou com um fã? Você já dormiu com um fã? E se tivesse que perguntar quantas vezes foram, eu bebi essa garrafa? Eu nunca experimentei algo pra descobrir minha orientação sexual. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Posso falar? Eu tenho que ir embora. Não. Nunca. Eu sempre soube a minha orientação sexual. Eu também. Eu também. Não tive que experimentar alguma coisa pra saber? Não, eu também. Eu acho que... Já beijei a boca desse homem aqui. É verdade. Então, com esse beijo maravilhoso, vamos... No prêmio de que eu... Vamos encerrar? Vamos encerrar? Acabou? Não, não. Não, não. Vamos encerrar. Então vai. Meu Deus. Vem encerra aí, eu tô tonta. I'll be there for you. Só o Bruno não sabe inglês. I'll be there... Eu nunca transei com um amigo quando não queria. Ai, meu olho tá ardendo. Por quê? Eu nunca transei com um amigo quando eu não queria. Ai, gente, esse casal... Caiu aqui, coisa louca. O Bruno, ele tá ficando calvo. Coloquei em punch, mas já tem dois anos, preciso voltar no doutor. Vai, vai. Olha só. É importante. É importante. É importante. Gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui, a gente vai fazer uma segunda aula, porque tá impossível. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Gameplay! 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 Me chamou o Barcelona? Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.